Vem cá, guria, te prepara, guria Pra voltar no meu cunhudo Vou te levar pra dar uma volta Num passeio matanudo Ô, guria Depois nós dá a volta no cunhudo como namorada Depois comer uma costela, velho, outra Costela que o gaúcho gosta de fazer, meu compadre Afixa fora esse chiclete E bota um vencido de chita Vem com meu bando na brasa Um carreteiro de charque Um assado com mulita Vem cá, guria, te prepara, guria Pra voltar no meu cunhudo Vou te levar pra dar uma volta Num passeio matanudo Vem! Vem cá, guria Quando tu vai sacudindo a sanfona Eu vou dançar Quando é prenda, compadre, velho Depois vamos montar no cunhudo E vamos se largar Campa fora pra mais dar uma namorada Sim, lá Um abraço E já estamos de volta Sim, já estamos de volta É o programa Canta Sujo, o Mar Brasil Mais música Agora é uma dupla catarinense É Maurício e Mateu Vamos, vamos ter festinho Hoje no apê da Argentina Com certeza Vai ser muito bom Se divertir, vai Tá? Coisa boa Ei, Maurício Ei, Mateu Hoje tem festinha aí, hein? Mas aonde que vai ser? No apê da Argentina louca Vambora! Vamos, vamos que estamos atrasados Estamos chegando Pra dentro agora Traz a galera Que tá lá fora Virar a noite Na adrenalina A festa agora é no apê da Argentina Esta rubia me deixa louco Porra, viu? Maurício e Mateu No apê da Argentina Vai ter cerveza E caipirinha Tem Red Label A noite inteirinha É tripetiza toda hora Ver se não demora Quem tá na festa Não quer ir embora Olá, olá Meninos do Brasil Quem vai querer La becita na boca As outras meninas Tão vindo com Maradona Festa no apê Da Argentina louca Estamos chegando Pra dentro agora Pra essa galera Que tá lá fora Virar a noite Na adrenalina A festa agora é no apê da Argentina Ô, Mateu Essa festa tá boa demais, rapaz Festa no apê da Argentina Vai ter cerveza E caipirinha Tem Red Label A noite inteirinha É tripetiza toda hora Ver se não demora Quem tá na festa Não quer ir embora Olá, olá Meninos do Brasil Quem vai querer La becita na boca As outras meninas Tão vindo com Maradona Festa no apê Na adrenalina A festa agora é no apê da Argentina Estamos chegando Pra dentro agora Pra essa galera Que tá lá fora Virar a noite Na adrenalina A festa agora é no apê da Argentina O Reginato Eventos apresentou para vocês Maurício e Mateu Fazendo parte aqui do programa Canta Sujo e o Mar Brasil Vamos em frente Vamos trazendo mais música É mais sucesso É de Chapecó Banda Universitária Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual aos temporais Brigas de cançais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Não aguento mais A chuva que cai Não me deixa ir O rio transbordou Meu bem não voltou Eu fiquei aqui Se a chuva passar E ela não voltar Morro de agonia Igual aos temporais Brigas de cançais Acontece todo dia Mas se eu for atrás Pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar Eu sei Não é a primeira vez Ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar Eu sei Como dois mais um São três Não vou te buscar Sei que vai voltar Porque a gente se ama Tem roupa pra você Um terno pro papai É o estilo da mamãe Essa loja é demais Mas onde é que você vai? Nas lojas Delay As lojas Delay liquidam todo inverno Descontos de até cinquenta por cento à vista Ou em dez vezes pelo preço da etiqueta Satisfaça os sonhos do seu pai Com presentes das lojas Delay Em Estrela Langiruteutor e Santa Cruz do Sul Ah, e não esqueça de ir no Delay Mas onde é que você vai? Lojas Delay Lagiado conta com os serviços do despachante júnior Realizando há quatorze anos Transferências Registro zero quilômetro Licenciamento Faixas ouro para caminhões Atendemos também concessionárias e empresas Despachante júnior e fábrica de placas Costa e Câmara Juntos para agilizar o seu emplacamento Na João Batista de Melo 479 Em Lagiado Na Lotariohan você encontra a linha completa De máquinas e equipamentos para seu negócio Balcões para buffet Montagem L com detalhes em madeira marrom Balcão para carnes modelo duplex Vitrine Thermix e Seva Mix Geladeiras para bebidas Equipamentos para mercados Açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais Lotariohan Na rua Júlio de Castilhos 848 No centro Em Lagiado Com uma larga experiência em implantes dentários Reabilitação oral E cirurgia maxilofacial A Clínica Pronto Dente É hoje Um dos mais completos serviços odontológicos do Estado Com estruturas em Bom Retiro do Sul e Lagiado A Pronto Dente destaca-se pela alta qualificação E especialização de seus profissionais Possui estrutura física e tecnológica Proporcionando serviços de alto padrão de qualidade Clínica Pronto Dente Porque o melhor sorriso deve ser o seu Toque Especial Bijuterias Acessórios Brincos folheados a ouro e prata Bolsas e presentes Toque Especial Na Bento Gonçalves 700 Em Lagiado Telefone 3726 3839 Há mais de 20 anos A WSP Imóveis atua nos segmentos de Compra Venda Aluguel Empreendimentos Lançamentos em Lagiado e região WSP A marca registrada dos negócios imobiliários E já estamos de volta Sim, já estamos de volta Obrigado, obrigado Brasil pela audiência Paraguai, Argentina, Uruguai Obrigado ao mundo inteiro Que acompanha o nosso programa pelo site também Um abraço a vocês de Garopaba, Santa Catarina Estaremos aí neste mês de setembro No grande rodeio Festa de Peão de Boiadeiro Em Garopaba Tem belas praias em Garopaba E também rodeio Gilmar Brasil estará aí É No final de semana No dia 15, 16 de setembro Estaremos aí Em Garopaba 27 e 28 de outubro Em Pomerode, Santa Catarina E no mês de novembro Na feira de São Miguel do Oeste, Santa Catarina Um abraço a vocês da OK Eventos Vamos em frente Vamos trazendo o Portal do Sul De amor Eu nunca morri Não vou ficar por aqui Outra madrugada Nesta cama Eu não vou mais dormir Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu nome é pronto E pra você My name is by Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu nome é pronto E pra você My name is by Então vai, 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 vai Vai rolar um aoê Vai rolar um happy end Portal do Sul e você Vai, 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 vai Vai rolar um aoê Vai rolar um happy end Portal do Sul e você Vai rolar um aoê E então My name is by pra você Bye, bye De amor De amor Eu nunca morri Não vou ficar por aqui Outra madrugada Nesta cama Eu não vou mais dormir Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu nome é pronto E pra você My name is by Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu nome é pronto E pra você My name is by Então vai, 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 vai Vai rolar um aoê Vai rolar um happy end Portal do Sul e você Vai, 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 vai Vai rolar um aoê Vai rolar um happy end E depois vou te esquecer Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu nome é pronto E pra você My name is by Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu nome é pronto E pra você My name is by Então vai, 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 vai Vai rolar um aoê Vai rolar um happy end Portal do Sul e você Vai, 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 vai Vai rolar um aoê Vai rolar um happy end Portal do Sul e você Ai, 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 ai Ai, 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 ai O meu nome é pronto e pra você, my name is by Ai, 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 ai O meu nome é pronto e pra você, my name is by Meu nome é Tchau Vamos trazendo agora a matéria da gravação do DVD da banda San Francisco e do cantor Marcelo San